Olha vamos recomeçar. Você não dá strike no meu vídeo e eu não te xingo sua produtora lixo. O episódio começa com outro flashback do episódio anterior, e eu sei disso porque eu assisti a saga Buu e a saga Cell. Dai o piccolo, pega suas duas mãos com unhas do tamanho de um arranha Cell, e coloca em cima do corpo do Goku para fazer com que o coração molenga de Goku volte a funcionar. Dai aparecer uma energia do Cell que traz a vida de volta pra ele. Dai Goku dá um pulo e fica com medo do Ito fuder com o cozinho dele. Dai acontece uma transformação que todos achavam que ele ia virar o Super Saiyajin ideal Paris Azul. Mas não, ele virou só o Super Saiyajin azul, grande bosta. Mas que porra é essa? A Toei exagerou no lápis quando foi desenhar essa bosta aqui. Olha só a cara do Goku parece o Lexo que com cara de asno todo cagado de tanto comer capim podre. Dai aparece o Goku com os olhos pregados, tentando encontrar o Rito. Você vai achar muito ele com esses olhos de bicha todo fechado né? Acho que o Goku comeu um cogumelo do Mario que estava nessa floresta a uma desuada muito escura, bem negro, com um breu bem extenso. Dai Goku dá uma de Naruto pulando de pedra em pedra. Até chegar no Rito e tentar dar umas bordoadas fatais nele. Dai Rito dá uma de flash e desaparece e volta na frente de Goku e dá uma pancada que ficou como uma fratura no calcanhar. Essa deve ter doido muito mano. Dai aparece o Vegeta cansadão depois de ter levado uma estuprada do ois. Dai o Vis diz que quer estuprar ele mais três vezes. Cacete depois dessas três comidas o Vegeta vai ter um filho. Ah não Toei você não fez isso de novo né? Que bosta olha a cara do Vegeta, tão mais bosta do que já era porra. Mano Toei está exagerando no pincel. Dai o Vegeta diz que se ele parar de estuprar ele vai ensinar a fazer o bife com o molho secreto da vovó. Que porra de molho ele quer mesmo e comer o cu do Vis. Mas olha só que surpresa. O senhor champaia senhor vados, super normal vocês estarem em kiné. Ah não, de novo não, Toei. Tenta contratar estagiários bons dessa vez olha a cara do Ito parece um boneco da pole. Eu vou chorar sério. Dai então o Goku vai dar um soco. Dai Rito fica com fogo nos olhos e Goku fica levando um zolês, igual o Ronaldinho carioca. Dai Goku mostra todo o seu que é azul cor de bosta. E Rito faz o campo de força que só ele sabe fazer. Dai Goku do nada faz o único ataque que ele sabe, o Kamehamehameha. Dai Rito treme nas bases e os dois estalas jogados como bostas. Ah 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 eu vou chorar. Olha como a Toei fez esses personagens. Esses estagiários vesgos não sabem fazer um personagem bom. E depois vem dizer que os vesgos enxergam bem, pode até ser, mas esses aqui não. Dai o Vegeta Holmes descobre que o Goku mesmo que contratou o Rito para matar lutar com ele. Olha eu não entendo a cabeça do Goku, uma hora ele quer matar o Rito, na outra ele vem querer lutar com ele para ver o poder dele. Dai pula para o preview do próximo episódio. Quem não viu vê-la no meu canal que esta em 4K, a qualidade e 360p, mas esta em 4K a resolução. Mas quem quer ver com legenda em português veja aqui. Fiquem com zeno e não tomem chá. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby.